E um homem foi morto por policiais dentro de uma unidade da Delegacia da Mulher em São Paulo. O caso aconteceu depois de uma suposta briga entre o casal durante a madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, o casal de Curitiba, no Paraná, estava em São Paulo a negócios. Depois de ouvir uma discussão no quarto, funcionários do hotel chamaram uma viatura. Desse manhã disseram que Paulo Henrique Pinheiro saiu com o carro, enquanto a esposa, Juliana Leme de Oliveira, foi levada à Delegacia da Mulher. Ela contou que o marido estava bastante agressivo, mas não registrou queixa contra ele. O homem teria ido buscar a mulher e quando chegou à Delegacia, os policiais disseram que haviam mandado de prisão contra ele. Paulo Henrique teria ficado alterado e então tentou pegar a arma de um dos policiais militares. Durante a confusão, o homem foi atingido por cerca de cinco tiros e não resistiu. O casal estava junto havia dois anos e tinha um bebê de oito meses. Os policiais que atiraram serão ouvidos pela Polícia Civil, que investiga o caso.